É o terror, não, tô com medo nada Salve, terrorzeira, cego, abusado A hit da cidade, tá ligado, repare Pega, pega, disputado, pra bater bumbum no chão Só fica se for top, sem emoção Tô com o mundo das barraqueiras que comece a disputar No grave tu bate a bunda Vai, mulher, prendida, não solta, joga a bunda na minha cara Vai, mulher, prendida, não solta, joga a bunda na minha cara Vai, mulher, prendida, não solta, joga, 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 joga a bunda na minha cara Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Um pega, pega, disputado, pra bater bumbum no chão Só fica se for top, sem emoção Tô com o mundo das barraqueiras que comece a disputar No grave tu bate a bunda Vai, mulher, prendida, não solta, joga a bunda na minha cara Vai, mulher, prendida, não solta, joga a bunda na minha cara Vai, mulher, prendida, não solta, joga, 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 joga a bunda na minha cara DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo